Galera, antes de começar esse vídeo, peço pra você que não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo. E é nóis, bora pra esse vídeo que tá muito massa. E é nóis, bora pra esse vídeo, peço pra você que não perder nenhum vídeo. Uma flor, uma flor, novinha você é uma flor, uma flor, uma flor, uma flor, novinha você é uma flor. Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina preparar e saia do seu pão. Dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina preparar.